A mãe que tem o diagnóstico confirmado para a COVID, ela pode amamentar com segurança, porque não tem nenhum estudo científico ainda que comprove que é transmitido através do leite materno. Se a mãe está segura para fazer essa amamentação, se não tem nenhuma outra contraindicação, ela está autorizada sim para fazer essa amamentação com segurança. A máscara tem que ser usada durante toda a amamentação, se ela tossir, espirrar, se a máscara fica úmida, tem que ser trocada. Entre uma mamada e outra, tem que trocar a máscara, se for descartável, tem que jogar ela fora, se for a máscara de pano, tem que limpar, lavar bem as mãos por 20 segundos antes de iniciar as mamadas com água e sabão, pode passar o álcool 70 também, evitar de deixar o bebê tocar no cabelo da mãe ou na mão, porque depois eles levam a mão na boca. Se tiver na maternidade e a mãe for suspeita ou confirmada, tem que manter o distanciamento da criança de 2 metros e só pegar na hora das mamadas. Neste momento de pandemia, é importante que a mamãe, antes de amamentar, tome banho ou pelo menos lave o seio com água e sabão e se possível trocar de roupa também, pois o vírus é transmitido através do contato também. Ela pode ter pegado alguma superfície contaminada, ela pode ela mesma ter espirrado e contaminando a região ali da mama que o bebê vai colocar a boca. Legenda Adriana Zanotto